Tá foda Depois que cê foi embora Nem o meu samba de roda Mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Que tá foda Depois que cê foi embora Eu sinto que até a viola Tem saudade de você Tudo a coragem é só pra te dizer Yeah Tá foda Tudo que você me deu Tô alangido em comédias românticas Netflix Tudo que eu quero é que volte Minha mina menega bem mais do que nude Pique Sei lá se tá Sei lá se foi Sei lá se tá Na minha cama embolada Enrolando o cabelo No dedo Me olhando Dizendo pra mim Que tem medo de ficar Longe, longe Cê nem deixou um biquete Levou meu disco de vinil Meu rádio e meu tapete Levou meu coração E deixou na sarjeta Tão longe dos meus olhos Mais perto da minha caneta Yeah É osso de explicar pro dog Quando alguém bate na porta e não é você Nunca mais liguei a TV Nunca mais ouvi essa D Quando me perguntam Não sei nem o que responder O que que eu vou falar O que que eu vou dizer Eu já tentei e não dá Não dá pra esconder Que tá foda Depois que cê foi embora Nem o meu sambar de roda Mas tem graça sem você Balandragem é reconhecer Que tá foda Depois que cê foi embora Eu sinto que até a viola Tenho saudade de você Toda corda é só pra te dizer Tá foda Porra, a mina será minha vila madalena Partiu meu coração Mas era meu único esquema E era mesmo na lisa Na brisa do vai malandra Gostosa era a solução Que adorava virar problema E era bem louca Tipo a Amy Wine de Ipanema E era uma louqueira Do tipo foda-se o sistema Menina, Simone, bem gata Mais gata da cena Sintetizada no tema Pra escrever esses poemas Tá louco? Mó saudade, mulher De quando cê chegava lá em casa Mulher Tô ficando pirado Cê sabe, mulher Já falei que tá foda Sem você, mulher Ih Mó saudade, mulher De quando cê chegava Lá em casa, mulher Tô ficando pirado Cê sabe, mulher Já falei que tá foda Sem você Tá foda Depois que cê foi embora Nem o meu sambar de roda Mas tem graça Sem você Malandragem É reconhecer Que tá foda Depois que cê foi embora Eu sinto que até a viola Tem saudade de você Tudo acorde é só pra te dizer Tá foda Tudo que você me deu tão longe das comédias românticas Netflix Tudo que eu quero é que volte pra mim Não é menina Não é nem gabi Mágica e nude Pique Sei lá se tá Sei lá se foi Sei lá se tá na minha cama Embolando Reolando Cabelo No dedo Me olhando E dizendo É pra mim que tem medo de ficar Longe E quer ficar perto E quer ficar perto